Fala aí, internauta! Eu sou o Jorge, o Geek Nerd, também conhecido como Hunter. Você está no canal Chibernerd, onde falamos de filmes, séries, quadrinhos, animes e tudo o que acontece na cultura pop para você, trazendo aqui mais um episódio da tranqueira de The Last of Us. Sim, meus amigos. Eu falei tranqueira, sim, porque é isso que está se tornando a série, meus amigos. Quando o negócio é bom, eu amo, eu amo de verdade, mas se cagar na obra, o meu amor acaba quase que instantaneamente, entendeu? É assim que funciona. Se é bom, é bom. Se não é, o de o que não é, pronto. Daí a César o que é de César. Então, vamos para mais um episódio lá. Roda a vinheta! E lembrando, galera, que estaremos aqui fazendo análise de cada episódio. Um episódio de um a um que passa toda semana para você. Se você quiser saber tudo o que acontece nesse episódio, nessa série, ative o seu sininho de notificação, deixe ele sempre ativado. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no canal Chibernerd aí, galera! Resistir e sobreviver. Esse é o nome do episódio. Resistir e sobreviver, né? A premissa é a seguinte. Enquanto Joel tenta fugir dos rebeldes, aliás, enquanto tentam fugir dos rebeldes, Joel e Ellie cruzam o caminho do homem mais procurado de Kansas City. O homem mais procurado de Kansas City, ó. Kathleen continua sua caçada. Nossa! A premissa, assim, do episódio sugere um negócio embaçado, né, mano? A gente pensa assim que, pô, o homem mais procurado de Kansas City, cacete, mano! Quem será esse maluco aí, mano? Embaçado, né? Naquele meme lá, ó, porra! É brabo, hein, mano? Né? Né não, mano? Então, começa com o de onde o de onde terminou lá o quarto episódio lá, quando o Joel é surpreendido, né? Porque ele não enxerga do ouvido direito, né? Espera um minuto! Ouvido direito, né? Apesar de no jogo ele ter uma audição excelente, mas aqui na série decidiram nerfar ele pra caramba, que ele nem ouve do lado direito, pude tanto tiro que ele já deu na vida, e mesmo sendo tão experiente atirando, ele ainda não consegue matar os infectados com eficiência. Mas, então, começa daí onde são apresentados o Henry e o Sam, né? E, aparentemente, são eles que o povo tá perseguindo lá, né? Devido a eles serem colaboradores da Fedra, entendeu? E o irmão da Katelyn, inclusive, morreu por culpa desse tal de Henry. E daí já corta pra um flashback, né? De dez dias atrás, de antes de o Joel com a Ellie chegar nessa cidade, né? Nessa cidade que era a zona de quarentena da Fedra, entendeu? Aparece ali o povo se revoltando com a Fedra, né? Sob o comando dessa tal de Katelyn, né? Que é essa personagem que inventaram, que não tem no jogo, né? Trouxeram ela pra liderar ali o povo, pra dominar ali a Fedra, né? Retomar a cidade pra eles lá, a cidade de Kansas City, de volta pro povo, entendeu? E saíram matando o pessoal da Fedra geral, enforcaram, mataram, atiraram, queimaram os corpos. E os dedos duros que sobraram, né? Os que a gente chama de ratos, né? O Henry também era um rato, que a gente chamou, porque ele era o colaborador da Fedra. E ele entregava os vizinhos em troca de alguns benefícios, né? E aparece ali, no caso, lá a Katelyn, né? Dando uma de vilão, uma péssima vilã, na minha opinião, porque a atuação dela é péssima. Você sente, olha pra ela assim, você ouve ela falar, você não sente. Você simplesmente não sente, sei lá, ameaça alguma nela. Ela não te passa nenhum ar de ameaça, entendeu? Não teria medo nenhum. Até o próprio Karl Marx, lá, que já pegou o nome, né? O Karl Marx, que é o capitão do mato dela, o barbudão lá, o grisalho lá. Não passa também. Ele parece mais o cachorrinho dela também, né? Lógico, tinha que ser, né? Ó, gente, tem que ter um cara macho barbudo, né? Todo boladão, com metralhador lá, pra servir de tapetinho do diabo lá, de alguma feminista, né? Isso aí é típico, né? Já é uma premissa, já, de toda a série, de toda a cultura pop, e agora é isso, agora. Então, ela tá lá interrogando lá os ratos lá, que foram capturados, que deduravam, ela tá atrás desse tal de Henry, que é o que surpreendeu o Joel lá com a Ellie, lá no sino, naquele prédio. E ela tá louca atrás dele, porque aparentemente ele foi responsável pela morte do irmão dela, pelos soldados da Fedra. Então, como ninguém sabia, só deram umas pequenas informações pra ela, então depois ela manda matar todo mundo lá, e ela faz exatamente o que a Fedra fazia. Ela é uma ditadora, né? Ela dá uma ditadora ali e com ela não tem conversa, não. Não tem negócio de julgamento, não. Ela manda matar mesmo. E acreditem, meus amigos, essa atitude dela aí, de ficar ali dando uma de Sarah Connor ali, ou de Laura Strode, isso aí não acrescenta, não agrega nada pra ela, porque, como eu disse antes, ela não passa nem um ar de ameaça pra gente, pelo contrário, né? O episódio continua se resumindo a... Praticamente são 50 minutos, eu acho, de drama, de dramalhão pra cacete, entendeu? Histórias aí paralelas, né? Uma aqui, outra ali, coisas que não casam muito, que não fazem sentido. Fuga pelo subsolo, por túneis, né? E zero infectados até então, né? E pra ter, o quê? No finalzinho, 5 minutinhos de ação, 5, 100 minutos de ação. Então, o episódio se resume a isso, né? Eles ficam ainda, né? Seguem nesse... Nesse ponto fraco que tá sendo a série, que é a ação. Eles ficam dando pequenas migalhas pra gente, né? Como se o público fosse uma espécie de vira-lata ali, esperando ali um ossinho pra eles darem pra gente um osso pra gente roer. Entendeu? Mas, como eu falei, a gente tá aqui ligado, né? E a nossa obrigação é justamente passar pra vocês aqui o que acontece, ou o que não acontece na série, que é a ação, né? É uma série de infectados sem infectados, né? Aí, então, eles... Aí depois, já acordam, depois de apresentar esse arco dela aí, já voltam de novo lá pro Joel, com o Henry, e o Sam, né? Porque o Henry, ele era um dedo duro da Fedra, porque ele descobriu que o irmão dele, o Sam, tem leucemia e ele fazia essa entrega, essa colaboração com a Fedra, entregando os vizinhos e os colegas e os amigos lá, em troca de medicação, né? Que só a Fedra tinha. E numa dessas jogadas, ele acaba entregando lá o irmão dessa tal de Kathleen, né? Que era, segundo ele, era um homem bom, um homem muito bacana, um homem de coração bom, né? E mesmo assim, ele é obrigado a entregar ele pra Fedra, em troca de medicação. Só que aí o povo se revolta, né? Do nada, assim, a irmã dele, parece que ela desperta o sétimo sentido lá, né? E começa aí, sai matando todo mundo, sai liderando todo mundo, mata os soldados da Fedra, e domina e retoma a cidade pra ela de novo. E eu não vou dizer assim que tem certo ou tem errado nesse arco, não, pessoal, porque eu vejo da perspectiva de cada um. O Henry, por exemplo, ele traiu os vizinhos dele, inclusive esse homem que ele admirava, que é o irmão da Keta, porque ele precisava de remédio pro irmão dele, entendeu? Eu teria feito a mesma coisa, acredito que o Joel, ele não pensaria duas vezes também em fazer alguma coisa pra salvar a filha dele, entendeu? Entregar quem quer que fosse, né? Até mesmo pela Ellie, que ele não tem ainda uma boa relação bem construída, ainda bem íntima, digamos assim, não tanto quanto deveria ter já a essa altura, né? Quinto episódio já, culpa da série, né? E por tudo, por causa daquele maldito episódio do arco-íris lá, do Jardim de Morangos, do terceiro, né? Que fez com que atrasasse tudo, quebrasse o ritmo e chegasse a esse ponto aí, né? E já no caso da Kathleen, eu já não posso dizer que eu compro muito o arco dela, porque não tem profundidade, simplesmente é só uma obsessão cega por vingança. E a pessoa, quando está obcecada por vingança, ela acaba por arrastar todo mundo pra ruína. E é o que acontece, né? Lá na frente é o que vai acontecer, entendeu? Ao invés de ela se preocupar com as coisas que realmente são importantes, que é a infecção, né? Que é se proteger, né? Já que, pô, já conseguiu, ela fez um milagre de conseguir realmente liderar um bando de homens ali, né? E reconquistar a cidade pra ela, porque agora não perder tempo, agora já morreu mesmo. Então vamos tentar agora, daqui pra frente, e melhorar as defesas da cidade, fazer o que for preciso pra melhorar as defesas da cidade contra os infectados. Mas não, ficar obcecada por vingança e procurar o Henry e sai invadindo as casas e procurando, invadindo, vendo por onde ele anda e vai procurar também já o Joel, porque ela acha que o Joel tá junto com ele, né? Foi chamado por ele, entendeu? E nisso aí ela acaba levando todo mundo pro buraco também, né? E todo mundo seguindo ela, né? O que é incrível, né? Porque no mundo onde tudo acabou, né? Geralmente os homens, eles não vão dar muita trela pra... Não vão respeitar muita opinião de uma mulher, né? Isso não é machismo, né? Não é misoginia não, pessoal. Isso é uma predisposição masculina mesmo, né? Tá na genética mesmo do homem, entendeu? Ele assumir a liderança, entendeu? É isso que acontece. O mundo hoje é assim. E daí já passa já pro Henry e pro Joel, junto com a Ellie, né? E o Sam, todos reunidos lá numa mesinha, lá no prédio, lá no alto, lá, né? Vendo lá a cidade, procurando uma rota de fuga e elaborando um plano lá pra eles fugirem pelo subsolo, né, cara? E dizendo lá que ele fala aqui, e os infectados, onde eles estão? Porque é uma cidade... É Kansas City, né, cara? É uma cidade grande, né, já? E não tem nenhum infectado, né? Que é totalmente fora da realidade, né? Como eu falei antes, é uma série de infectados que não tem infectados. Mas aí ele diz depois, explicando, dá uma explicação muito fajuta, dizendo que a Fedra colocou todos os infectados no subsolo, prendeu eles lá e que há três anos não tem mais nenhum infectado porque eles fizeram a limpa nos infectados, né? Eu não sei como, mas diz ele que fizeram isso aí, né? Isso aí, sinceramente, tá muito furado essa justificativa. E o Joel temia muito ir pelo subsolo, porque realmente é pra ter infectado, né? E ele diz que não tem. O Harry fala que não tem, que sabe que isso não é verdade, porque lá no quarto episódio já mostra lá quando o Karl Marx vai levar a Katherine lá, né? descobre o antigo abrigo do Harry. Eles veem lá que o subsolo, o chão tá se mexendo lá, alguma coisa quer sair de lá de baixo, né? Então, já sabe que não é verdade isso. Então, os infectados estão lá embaixo, sim. Bom, aí já aparece depois eles indo lá pelos esgotos, né? Pelos túneis no subsolo, entendeu? E andam, e andam, e andam, andam pra lá e andam por... Pega a direita, pega a esquerda, anda pelo... entra um... E nada de infectado. Nada de infectado. Zero infectado. Os caras estão todos, sinceramente, tirando férias de... Realmente, né? Tirando férias da série. Não existe mais. Eles encontram uma creche, né? Que aparentemente dá a entender que os rebeldes, mesmo com o fim do mundo, eles procuravam deixar o mundo funcionando, né? com algumas coisas, por exemplo, uma creche, né? Eles tinham uma creche lá que funcionava pras crianças lá, né? Então, dá a entender que algumas coisas ainda funcionavam ainda mesmo no fim do mundo, né? E essa creche é uma prova delas lá. E ali, pessoal, tá o Joel com o Harry, né? Trocando uma ideia ali, né? Na creche lá. Eles decidem passar um tempo lá até esperar anoitecer pra eles poderem sair da cidade, né? E eles ficam ali trocando uma ideia e aí é quando o Harry fala porque ele decidiu se tornar informante da fedra, né? Por causa do problema de leucemia do irmão dele e só a fedra que tinha os remédios, entendeu? Inclusive, o irmão dele esqueci de falar que o sem, ele é mudo, ele não fala, pessoal. Ele fala através de uma plaquinha, aquelas plaquinhas de carbono, de pó de carbono que você escreve e depois você sacode assim e escreve de novo, entendeu? É através daquilo que ele conversa. Isso ele tá trocando uma ideia e ele também tá interagindo com a Ellie, né? A Ellie, inclusive, se apega bastante a ele. Afinal de contas, os dois são crianças, né? Os dois são crianças, tá? Então, eles interagem bem e tal. Então, ele tem essa interação bacana aqui de lá e corre um dramazinho lá e tal, né? Uma criação sonora pra eles ficarem ali. Depois, o Joe se levanta e decide ah, tá na hora de ir. Aí, eles decidem sair, anoiteceu já, né? E vão escapar lá pela... Tentar sair de Kansas City, né? E estão pela rua ali andando de boa ali como se não tivéssemos já... Como se não tivéssemos... Além de já não ter infectado, parece que já não tem mais ninguém do povo, né? Não tem mais nenhum saqueador lá, né? Aí, eles estão ali andando de boa e depois começam a levar bala, né? Aí, porra, né? Tiro, tiro, se abrigam se fica um barricado lá atrás de um carro velho lá. Aí, o Joe decide de dar a volta por trás pra ir tentar pegar o atirador e descobre que quando ele chega lá é um senhor lá de 200 anos lá atirando lá. Ele fala que até que ele não enxergava e atirava mal, né? E tá explicado porque que ele atira mal pra caramba. O senhor já de 200, 100, 100 e poucos anos já atirando lá, entendeu? Aí, ele é obrigado a matar ele porque o ovozinho lá valeu a conta pra ele pega e mata ele lá. Não teve jeito, entendeu? É engraçado. Aí, eu ficava aqui vendo esse episódio aqui eu vi umas duas vezes e aqui a colada ficava rindo achando graça das inconsistências, né? E das coisas malucas que aparecem, né? Pessoal, esqueci de passar aí e falar pra vocês uma parte aí onde aparece antes dessa parte do atirador aí, né? Esqueci de falar do momento em que a Cat vai, ela e o Karl Marx lá, né? A Cat tá lá no quarto lá onde era o quarto se não me engano era o quarto do irmão dela onde ela dormia ela fala lá e ela faz uma atuação lá muito, muito brega lá, muito, muito ruim a atuação dela ela tenta, a gente vê que ela faz tudo pra chorar lá e tudo e é um negócio bem, bem forçado mesmo a gente vê que ela que ela é, cara ela não não serve pra esse papel é um negócio um negócio de vilã ela serve lá pra aquela outra série lá onde ela é até bonita ela é toda bonitinha e tal, cabelinho liso né? Uma pele bem se não me engano é Two and Half Men né? aquela série que ela fazia lá lá era bem feminina ela, né? aqui ela tá parece um parece uma saca de farinha dessa largura assim entendeu? e cabelo curto entendeu? toda a cara dela toda a lataria dela amassada entendeu? e faz um dramalhão e tenta chorar e tenta fazer com que o público se empatize com ela crie uma conexão com ela mas sinceramente cara, pra mim eu ficava ali tava agonhado queria logo que ela morresse logo, entendeu? que o Karl Marx também é outro pau-mandado dela e ela ficava dizendo lá que ela tinha medo de trovão quando ela vinha pra lá porque ela ficava naquele quarto dormindo e um irmão dela ia lá dizendo lá que o quarto era uma caixa que nada acontecia que elas estavam sempre protegidas ela tinha medo de trovão não sei o que e o Karl Marx fala assim depois ah, o seu irmão não mudou nada não sei o que mas você mudou ou seja a meninazinha que ia pro quarto dormir com medo de trovão do nada assim quando o irmão morre vai lá assume o poder lá reúne os machos tudinho os machos barbudos lá manda em todos eles lá e assume o poder de novo da cidade mata todo mundo da fedra e é isso né cara é a típica feminista né cara a típica Mary Sue que a gente tá cansado de ver nas obras aí entendeu? o povo chega depois que o Joel mata o vovôzinho lá né e através do rádio do vovôzinho lá né o Joel o Joel escuta lá que a Kathleen tá chegando né um monte de carro um monte de tumbler lá de sei lá de Humve né carro militar lá e começa a perseguir lá a Ellie com o Henry e o Sam né nisso o Joel ainda tá lá em cima lá onde ele foi acuar o velhinho lá o atirador é começa a perseguir a Ellie e o e ela começa ela começa a ficar dando tiro pra trás com a arminha dela de arminha dela pequenininha né ela fica olha só olha só nossa cara olha só a genialidade dela né ela fica correndo o caminhão perseguindo ela e ela dando tiro pra trás dando tiro querendo ela tá atirando aonde cara eu não entendo isso aí aí o eles conseguem encurralar a Kathleen consegue encurralar os três lá atrás do carro e tudo ele diz que vai matar ele mesmo e força o Henry a se entregar e quando ele vai se entregar né isso que ela vai chega lá e tal vou ter que te matar mesmo não compro não dá pra comprar essa atuação dela é muito ruim a atuação dela ela atua muito mal nisso que ela vai matar o Henry aí esqueci de falar que o o Joe tinha acertado um dos caminhões né lá de cima ele atira bem melhor apesar de ele ser um velho mas ele atira melhor né é um nível de repetição ele consegue acertar o motorista o caminhão bate explode mas aí tá aí o a Kathleen cerca o pessoal lá quando ela já vai matar o Henry lá apontar arma pra ele aí corta já pro caminhão que bateu que pegou fogo lá e tá caindo num buraco lá aparentemente lá parece que os infectados estão querendo puxar o caminhão pra terra lá e vão sair lá de dentro lá do subsolo e é o que acontece a gente vê assim mano e é uma explosão de infectar de repente não tinha infectado agora ele tem infectado pra cacete assim a nível guerra mundial Z ali mano nem no jogo eles são assim é um enxame tipo um enxame de abelha mesmo assim sabe já fica exagerado pra caramba não é assim no jogo entendeu só pra vocês saberem e aí vira um tiroteio louco lá onde cada um começa a salvar a sua vida né e pernas pra quem te quero e o Joel fica ainda lá de cima do prédio lá tirando lá onde ele encurralou o velhinho lá e fica atirando lá nos infectados que tentam pegar a Hélia que ficam na cola dela e ela fugindo também depois ela consegue entrar dentro de um carro velho que tá ali tem muitos automóveis espalhados pela cidade e ela se esconde dentro de um carro velho mas logo ela é acuada por um instalador um instalador criança inclusive é uma criança e ela faz uma dancinha lá dentro ainda lá mostrando que ela é eles são realmente eles são diferentes são contorcionistas eu acho fica meio fica bem tosca a série acho que não era necessário esse tipo de coisa mas enfim acontece lá aí ela foge tenta fugir daquele instalador criança e ela consegue quando ela vê depois o Henry e o Sam estão embaixo do carro que estão sendo atacados por um instalador adulto engraçado ela fugiu do instalador criança que tava lá dentro do carro com ela que era uma criancinha criancinha pequena mas quando veio o adulto ela chegou o instalador adulto ela pulou em cima nas costas dele com a faquinha dela o canivete dela lá foi lá e matou deu um canivete aqui no pescoço dele lá depois parece que ele deu um tiro também na cabeça lá de longe lá e morre o instalador o que não condiz muito vai de contramão que a gente viu no segundo episódio que a gente viu que até a Tesla deu uma machadada na cabeça do instalador ele não morreu o Joe deu vários tiros nele depois de atirar várias vezes na cabeça aí que ele foi morrer aí nesse episódio a gente vê que a Ellie vai lá dar uma esfaqueia com aquele canivete dela lá no pescoço depois leva um tirinho pronto já morreu o instalador sendo que ela fugiu do instalador criança lá dentro do carro então não faz sentido mas enfim é o roteiro é a conveniência do roteiro suspensão de descrença é fundamental aqui aí aparece depois sai de dentro do buraco sai o baiacu que é um outro estágio é um outro estágio de evolução da infecção pessoal é o mais casca grossa de ser morto e o infectado baiacu ele é assim um outro estágio da evolução pessoal ele do fungo ele é praticamente é uma armadura viva que fica assim que cria fora da pessoa ele fica bem maior bem mais robusto musculoso e mais forte de matar tanto que o Karl Marx fica ali dando tiro de metralhadora nele lá e nada dele morrer entendeu ele se sacrifica para salvar a Catherine lá e aí mais um esse acho que foi a melhor parte do episódio depois de cinquenta e poucos minutos essa foi a melhor parte do episódio mas com preço tem um preço porque na hora que ele vai matar o cara que é um ponto a violência a violência pessoal desse jogo é um ponto forte um ponto alto de The Last of Us é a violência é visceral entendeu é um negócio bem cru mesmo bem violento bem brutal e toda vez que aparece alguma coisinha uma migalha parece que mostra de longe só parece ele pegando o capitão do mato da Catherine lá parece que arranca a cabeça dele se não me engano mas de longe parece que de longe não mostra assim não tem um close em cima da cena não mostra entendeu e fica assim sempre essas migalhinhas que ficam jogando para a gente entendeu e é um ponto fraco a ação ainda está sendo um ponto fraco são cinquenta minutos de drama por uns dez cinco dez minutinhos de ação não dá nem dez minutos acho que dá uns cinco minutos só e é isso depois eles fogem a Catherine morre pelo mesmo estado ou criança de quem a Ellie estava fugindo depois eles vão passar a noite lá no abril do nada se os infectados passaram essa cena que a Catherine morre do nada eles perdem o interesse nos humanos e vão embora é como se sei lá deixa eles para lá não quero mais ele não não quero mais esses humanos aí não do nada eles perdem o interesse nos humanos e viram de costas e pronto vão embora não faz sentido não faz sentido nenhum isso aí ainda mais com o tanto de infectado que saiu daquele buraco e é isso depois eles vão para um abrigo passam a noite lá depois a Ellie descobre que o Sam foi mordido e ela burramente vai passar o sangue dela nele para tentar curar ele mas isso óbvio que não funciona aí aparece depois o Sam quando é de manhã achando que ele já melhorou ela pega no sono mas aí acaba que de manhã ela vai chegar perto do Sam e ele já realmente mudou ele acabou ficando infectado ataca ela o Henry aparece quando o Joel vai atirar nele o Henry não deixa ele pega a arma do Joel e ele mesmo atira no Sam depois fica com a foi um instinto né na verdade depois ele fica com a consciência ruim o que eu fiz meu Deus e tal matei meu irmão pega e tira a própria vida se mata toda essa coisa e depois eles fazem um enterro deles lá o Joel e a Ellie enterram os dois a Ellie fica lá coloca aquela plaquinha que ele se comunicava coloca lá na cova dele e é isso vou embora ocorre um amadurecimento da Ellie ela fica dá a entender que ela fica com o coração mais duro um pouquinho um pouco mais forjada na batalha mas é digamos assim pessoal foi como eu falei antes 50 minutos de drama por uns 5 minutos de ação entendeu então minha nota ainda é vou dar nota 5,5 para esse episódio entendeu não vou está difícil chegar em 6 vai chegar em 9 como eu estava dando antes agora está difícil pessoal então é isso porque a série está entregando isso para a gente eu não vou nem se fechar os olhos foi como todo mundo está falando nossa o melhor episódio assim 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 não vou fazer isso entendeu eu vou vou procurar ser o mais transparente possível o mais verdadeiro possível com vocês aqui vou procurar ser sempre o mais verdadeiro porque é isso que você merece então obrigado por você que ficou até agora nesse vídeo muito obrigado por estar acompanhando as nossas análises nós estamos fazendo aí episódio por episódio toda semana agradeço a todos vocês e valeu gente tchau